Hoje a noite eu quero muito a encontrar Passei a semana sozinho pensando em você Louco de saudade vou seguir meu coração Preciso de haver namorar com você Paro meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Pusino duas vezes para chamar a sua atenção Preciso de haver namorar com você Amor no carro sentindo todo o seu perfume Amor no carro, carinho que não é pecado O vidro todo embaçado O seu nome escrito outra vez Paro meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Pusino duas vezes para chamar a sua atenção Preciso de haver namorar com você Amor no carro sentindo todo o seu perfume Amor no carro, carinho que não é pecado Amor no carro, carinho que não é pecado O vidro todo embaçado, o vidro todo embaçado O seu nome escrito outra vez Amor no carro, carinho que não é pecado O seu nome escrito outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Obrigado.